Dando continuidade aos nossos eventos do dia da criança, nós vamos ter agora sábado a partir das 7 horas da noite um cinema aqui na Praça Central, uma parceria com o Sindicato Rural Patronal de Alto Garças, que já é um parceiro nosso em vários eventos e cursos no social também. Então a gente vai começar a partir das 7 da noite, eles vêm com toda uma estrutura, tem pipoca, algodão doce, vai ser uma noite bem divertida aí para fechar o dia das crianças no nosso município. É importante a gente destacar isso, então os papais e mamães que estão nos assistindo agora, seguem ainda nas programações do dia das crianças? Sim, seguem, vai ser um filme infantil, é o filme Encantos, vai ser transmitido aqui na Praça Central, tem cadeira, vai ter local para sentar, vai ser uma noite bem divertida e bem diferente para a criançada. E mais uma vez a gente falar desta parceria com o Sindicato Patronal Rural, que é um grande parceiro, a gente pode dizer, da Secretaria de Assistência Social aqui na nossa cidade. Sim, a gente já desenvolve cursos em parceria, seu Milton e a Eliones têm acompanhado bastante na área social, desenvolvendo esses cursos, agregando esse público nosso para ter mais oportunidade de emprego também no nosso município. E para a gente fechar, o convite aí para a nossa população participar desse evento do dia 21. No próximo sábado, dia 21, a gente vai ter um cinema aqui na Praça Central, a gente convida toda a população de Alto Garças e especialmente as crianças para vir fazer parte desse evento aí com a gente.